Vamos equilibrar um pouquinho isso, porque o PT, realmente o PT, pegou os melhores momentos internacionais, o grande boom das commodities, o Lula com aquela popularidade dele imensa, ele poderia ter feito a reforma da Previdência, a reforma da trabalhista, a reforma tributária, a reforma política, ele não fez nada disso porque entra as reformas e a popularidade dele, eu estou sempre pela popularidade dele. Outra coisa é que quando, no momento de decidir a guinada da política econômica, o Lula fez uma política econômica tipicamente populista, ou seja, crédito e consumo. Para governante não há nada melhor, porque todo mundo quer crédito e consumo, compra geladeira, viaja para Miami e a popularidade dispara. Então isso é o PT. Aquele primeiro PT do primeiro momento do Palocci, que era o PT com o programa do Fernando Henrique, ele foi um hiato e depois disso nunca mais o PT voltou a ser pragmático e passou a ser sempre populista. O PT é, na alma, populista, ele com Haddad seria ou será populista. Só para concluir, quando eu falo do PT, que a gente sabe que ele é populista, é que não vai ter surpresa. Você lembra do Zé Dirceu, ele acaba de dizer o quê? Que não, ganhar a eleição é uma coisa, tomar o poder é outra. E aí você lembra que o PT fez toda a sua história em cima de uma aliança com três pontas. Imprensa, funcionário público exemplar que passava todos os dossiês contra os outros e o Ministério Público. Aqui, os três, eu falei os três, Ministério Público. Aí, Lula toma posse, Zé Dirceu, chefe da Casa Civil. Primeiro ano, o controle social da mídia. Segundo ano, lei da mordaça contra procuradores. Terceiro ano, uma lei que não vingou, que é punir drasticamente funcionário que vaza informação para a imprensa. Ou seja, pimenta no olho do outro é bacana, mas no meu olho eu não quero não. Isto é o PT, quer dizer, não tem surpresa.